Caramba, mal vergonha, o cara é level 201 e eu 205, ele é platina 2 e eu sou o gold 4 Você tá falando isso porque você é bronze, porque você nunca teve mecânica, certo velho? Agora você quer ganhar a partida dessa forma, brother Nossa, que bela pergunta Achei que ele ia pedir pra trocar, o banheiro é o Mordekaiser Eu tava esperando alguém banir, então eu banei lá Eu queria que o cara baneu o Zed, eu não sei qual você joga melhor Acho que eu vou de Jackson, melhor, mais garantido Olha o cara aqui falando, inscrito, subindo de elo, aí sim, boa sorte Eu caí do gold de 2 pro gold de 4 Aí sim, hein, tá subindo Bora Eu vou falar com ele aqui, bora Naquele, naquele pique, hein, do G2 pro G4 Ai, 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 ui, 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 ui Tomaram o cu, véi, roubaram o meu head, véi, não, 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 não É nada Os cara do time, véi, que bote filho da puta, véi Como assim? Foi o trash, véi Eu já suportei demais o seu escárnio Suportar, é a lei da minha raça, tá ligado? Qual é, bobão? Vai flechar mesmo? Flechando não, nasa Eu ganho tempo, eu ganho tempo Só cola, só cola, vai dar o que? Vai dar o... Só matar É seu, é seu, é seu, é seu Minha... Solta Boa Ah, Morgana, Morgana, cuidado, cuidado, cuidado Vem, Kenny Pronto, aí, treta com ela agora, Kenny Ela vai voltar Está chegando, está chegando Se ela vier pra cá, ela morre Minha, tô indo, tô indo, morreu Deu um flech Não, não vale demais Ainda dá pra pegar ela, véi Não, 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 vai ser over Que nem perigoso ele morrer aqui, hein Ela tá sem mão Talvez ela só se despegue Olha o que eu achei, um aronguejinho também Achei um aronguejão, pai Ah, vai aqui Eu voltei Cadê ela, véi? Pega essa, vai Full criminosa Isso Tô sem stun Caraca, meu Deus Boa, Trash Já startou drag pra gente Caraca, que louco, véi Caraca, que louco, véi Não vou, não Vai ser over Roubei o blue da vai Haha A Morgana sumiu Acho que ela tá aqui, ó Fica esperto, a Morgana sumiu Olha aqui Tá Flechou Ela veio pra cima, que é, tia? Aí, você tá muito doida A Morgana tá aqui A Morgana tá aqui Acho que dá bom Tipo, mano, olha onde eu tô E ela não sobe Mais uma Nice, eu Aí, humilde, nice, eu Bora, mata o EZ, velho Vocês são burros, véi O cara pegou 300 de gold, véi Tomar no frasco 300 não, 600 Nice NA, cachorro, pressão psicológica Ah, meu Deus Isso Cê é maluco Matou mid, também foi Matou Vem de barricada Vem de barricada Não pede Não pedei a gente no copo, é isso? Vai ter sido? Não pede, não Não pede, não Ferrou Achei ela Pesado, cuidado Vai aparecer alguém Ah, eu dei smite nela em vez de ir no red, véi Que merda, mano Pega ela, pega ela Isso Nice assistência Ainda guelaram o red Pronto Easy Easy game Azizinho Ah Tô indo aqui Sou na ult Ez ult Não Não Ele pulou de vez Volta, volta Eu revivo, eu revivo Vem, 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 vem Boa Boa Não, trash Oxi Por que eu tomei esse hit? Tava aqui, mano Que, véi Ninguém viu Eu creio Isso, Jinx Solou a Morgana Leva a mid Nossa, Jinx Tá dormindo, véi Que isso Vem pra play, tio Deixa, deixa Isso, aqui sou eu Ah, morri Ah, velho Essa sona, brother Não Ah, velho Deu muito ruim, velho Deu muito ruim Mano Olha essa bosta de campeão Que não presta pra nada Ai eu emocionei Eu fui Eu fui Eu fui sem o item, velho Eu cliquei pra comprar no TP E não Só ela, Kim Isso Eu não tava Ele dança da morte, velho Nice lift Da Do aralto Vai Ah, brincou muito Agora com o meu sentimento Na skin da luta Ah, tem pouca Sua vagabunda Usou Zônia debaixo da torre Desumilde Olha lá a sona A sona só chega pra casa Ah, não É Zezinha Me ajuda Sai, Zezinha Tô aqui, tô aqui Tô muito morto Ai, que longe de caminhão Ah, velho O que é que os caras tão fazendo, mano Olha isso Para de farmar Olha esse low, brother Ah, para Ah, para Ui Não Velho, o que é que a galera tá fazendo, velho Mil aqui Com a gente Uma questão de sacanagem Vocês estão em três Pra matar o Nasus avais Ai, 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 ai Oh Ai, 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 ai Rap Ta Estabele A gente tem uma vez que a gente não vai ficar super. Eu vou ficar com os mundos. Eu comecei jogando bem depois fiquei que nem um doente. Nice! Meu. Até deu ruim aqui comigo. O barinho. Já startei aqui já. A boca né. ai 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 Uh, uh, curei, curei. Pega o nasons. Foi de base. Toma. Pegar a curinha, faz o baron, faz o baron. Tô sem smite. Smite em 5, dá pra fazer. Havaí já pegou a visão. Relaxa, chama a tela. Só faz aí. Toma. Só tapa. Ah, nunca vai pra me mexer. Só tapa, tem drag da montanha. Ou da montanha que? Do oceano, meio. Espare a GG, velho. Ficar aí zoando os moleques, satan. Os molequinhos vão pra cima de você full puto. Quero lutar, mas eu vou morrer. Deu bait. Morreu. Que isso que... Tô doente. Aí tá na droga, velho. Se puxar alguém que não serve. Vou dar um TP. Vou dar um TP ali, velho. Dá não, dá não. Já foi aqui. Fui já? Fui já, brother. Vixi, tenta sair, velho. Cancelava, pô. Aí deu muito ruim. Puta morte. Deixa eu ver. Eu morro de quanto tá fazendo a... Ih, a Zay tá fazendo híbrido. My bad. Fazer isso aqui. Esperar um pouquinho. Nesse jogo. O inibidor em inimigo ressurgirá em breve. Vou fazer... A gente não bate. Bate nem muito, velho. Não sei se quer ranger dele. Nice game play, tio. Full assistência. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Falei. Junta o boss. Curagão. Que delícia, mãe. Me foca que eu gosto. Tô falando. Tô falando que o Paco morreu umas 50 ou bem, man. Eu vou dar dano. Victory. Easy peasy. Transcrição e Legendas Pedro Negri